Eu acho que tem que mostrar para o treinador que quer jogar, né? Qual o fator? Mostrar, querer, vontade. Não importa se é o Manchester United, que é um dos maiores clubes do mundo, tem que mostrar que quer jogar, entrar no time. É isso que fizemos quando chegamos aqui e deu certo. É um exercício mais básico, quando a gente começa, quando a gente é novo. A gente começa com esse exercício, exercício de passe, só para pegar o tato da bola para começar tudo de novo. É, tem um lançamento longo assim, para a gente trabalhar o chute, para soltar a perna, acho que isso é importante também na pré-temporada, soltar a perna, deixar levinho para a temporada toda. A gente tem que estar lutando, buscando o espaço do time, acho que aqui é essencial a gente buscar isso. Com certeza, um clube igual o Manchester, nunca tem titular, sempre pode chegar um outro jogador e ir bem em jogar. Então aqui a gente já começa o trabalho forte do ano todo. Pô, estou esperando que sim, estou esperando a gente marcar pelo menos uns 20 gols. Não, não me engano, uns 5 gols. Cada um está bonito. Beleza.